Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa, professora de Educação Infantil. E hoje nós do projeto Ciência e Criança, UFPR, vamos fazer um experimento bem legal para vocês no bloco para fazer na escola. Para você, professora e professor, trabalhar ciência com as crianças em sala. E para fazer esse experimento que é bem simples, eu convidei as minhas amigas. Aice, Sofia, Laura, Giovanna. Então, convidei as minhas amigas para fazer um experimento bem legal sobre densidade. Vamos começar? Sim! Para esse experimento, nós vamos utilizar um recipiente com água. De preferência, um recipiente transparente para que as crianças possam ver o que vai acontecer. E alimentos? A gente escolheu a maçã, o pêssego, a banana e a manca. Então, vamos lá. Cada uma vai escolher um dos alimentos. Podem escolher um alimento. Maçã. Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir se esses alimentos boiam ou afundam. Tá bom? O primeiro alimento é o alimento da Alice, que é um pêssego. Coloca aí, Alice. O que aconteceu com ele? Ele... Ele afundou ou ele boiou? Boiou. Ele boiou. Olha só que legal. Agora, o alimento da Sofia. Uma maçã. O que aconteceu com o alimento? Boiou. Boiou também. Agora, nós vamos pegar o alimento da Giovanna, que é um alimento um pouco mais pesado. Não é, Gigi? É. É uma manga. Você acha que ele vai boiar ou afundar? Afundou. Vamos ver? Coloca aí na água para nós. O alimento afundou. Ele é muito pesado. Será que foi por causa disso? Foi. É? E agora, o nosso último alimento. A banana. O alimento da Laura, que é uma banana. Você acha que vai boiar ou afundar? Boiar. Boiar? Coloca aí para a gente ver. Muito bem. O alimento boiou. Legal, né, pessoal? Esse é um experimento que vocês podem realizar em sala com as crianças. É bem divertido. Além dos alimentos, vocês podem utilizar objetos de sua escolha ou da escolha das crianças. E pedir para eles tentar adivinhar se vai boiar ou se vai afundar. Gostaram? Em breve teremos mais experimentos. Tchau. 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 E aí